Então ele tentou subornar o Antônio para que ele te matasse? Pois é. E ao invés de atirar em mim, ele atirou nele. O Antônio salvou a minha vida outra vez, Monserrat. Bom, eu tenho certeza de que você teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele. É sério que pensa isso? É. Eu sei que você é um homem nobre, um homem de bons sentimentos. Há alguns dias, eu percebo que você está muito diferente comigo. Está mais amável, às vezes até carinhosa. E não se incomoda de ficar perto de mim. Talvez eu nunca tenha me incomodado. Mas então por que me fez acreditar que não me suportava? Porque eu estava muito confusa, Alessandro. É que nós tivemos tantos problemas, tantas coisas ruins entre nós dois que eu... Monserrat. Eu te amo. E eu estou apaixonado por você. Eu sempre estive. Você me disse outro dia que estava se apaixonando por mim. Mas eu preciso te ouvir dizer que também me ama. Fala que me ama. E eu te prometo fazer o que eu puder para te ver feliz. O que foi? O que foi? Não te mereço. Não, não, não diz isso. Eu sei que você se casou comigo gostando de outro homem e que já tentou me abandonar, mas... Agora sou eu que te peço para a gente esquecer o passado. Todos cometemos erros. Mas eu quero que a gente seja feliz, Monserrat. Juntos. Legenda Adriana Zanotto Tudo perde sentido e é melhor o vazio que o meu Transcrição e Legendas Pedro Negri